O chefe Rafael Oliveira vai fazer pra gente quiche integral de casca de melancia e carne seca. Positivo. Vamos lá então, Rafael. Vamos lá. Mãos à obra. Vamos começar primeiramente metendo a mão na massa. Tá. Ok? Temos aqui uma xícara de chá de farinha de trigo e uma xícara de chá de farinha integral. Já estão juntas. Vou colocar elas pra poder fazer o preparo da minha massa. Depois adiciono um ovo inteiro. Coloco três colheres aproximadamente de água. A manteiga gelada. É bastante importante que ela esteja gelada pra trabalhar melhor essa massa podre. Agora. Isso aí. E uma pitadinha de sal e pimenta. Vou te ajudando aqui, tá? Eliminando o eixo. Obrigado. E agora, vou misturando a massa até que ela fique no ponto dela. Processo bem rápido, bem simples. Não tem nenhuma dificuldade. Enquanto você tá aí com a mão na massa, fala do trabalho que você faz lá no Instituto Mazan. É, o Instituto Mazan é um programa que nós temos, que trabalhamos principalmente com as pessoas de comunidade pacificada, com o intuito de trazer essa importância do consumo consciente também. Nós temos um trabalho, não só na parte culinária, mas também na questão socioambiental. Fazemos palestras de teatro, fazemos palestras na parte de agricultura. Também temos a nossa bióloga, Daniele. Que já já vai estar falando um pouquinho mais. É, nós já capacitamos 3 mil pessoas e nós temos a pretensão de capacitar mais, daqui a 5 anos, capacitar, impactar mais 3 mil. Gostei da palavra impactar. O contato do chefe Rafael tá aí no vídeo e do Instituto Mazan também. Ok? Pra você poder estar conferindo tudo isso. Bom, aqui já foi a massa, já tá quase... ok. Já tá quase pronta. Ela fica um pouco meio farofenta, é o objetivo dela. E nós vamos deixar ela descansando, enquanto nós vamos fazer agora o recheio que é muito rápido. Olha só que o super... Bruno dando uns takes pra você dos ingredientes do chefe Rafael. Bom. Agora, vamos fazer o nosso recheio. Tá. Recheio muito simples. Vamos começar com óleo de coco. Temos duas colheres de sopa de óleo de coco, vamos deixar ele derreter rapidinho. Essa massa fica descansando, chefe? Quanto tempo? Aproximadamente 10 minutos, não tem tanta necessidade, mas toda a massa fresca que nós utilizamos farinha de trigo, pra ele poder trabalhar o glúten, é necessário que ele fique descansando um tempinho, pra que ele fique mais homogêneo. Ok? Tá certo. Então, nós vamos colocar aqui o nosso óleo. Quando já tá trabalhando, nós colocamos a cebola. São três colheres de sopa de cebola, um alho apenas, picadinho. Colocamos um pimentão vermelho inteiro. Temos o talo da cebolinha, que muitas zonas de casa costumam jogar fora. Nós utilizamos ela, porque o talo é sempre mais importante, porque o talo é onde se encontra mais o sabor. Eu vou chamar minha amiga Jossana Glessa pra cá comigo, porque ela adora a cozinha que eu sei. Tá faltando um dia aqui a gente fazer mais, né? Eu tava olhando dali pra aprender a fazer em casa. O objetivo é só dar uma murchada neles. Enquanto isso, nós vamos colocar o nosso mais importante, o carro-chefe, né? Ah. Que é a casca da melancia. Muitas pessoas costumam jogar fora, né? Depois de fazer aquele suco, usam ela como sobremesa. Hoje, nada disso. Nada disso. Vamos ter um consumo consciente hoje na parte de alimentação. Legal. Porque a casca da melancia, ela é muito nutritiva, muito nutritiva. Você triturou ela e agora vai... Não, eu ralei. Ralou. Raladinha. Ralou. Agora vai colocar ela aqui. Vou colocando ela aqui. Tem uma pergunta. Pode falar. É, você colocou todos os primeiros ingredientes. Eu espero em casa ou eu tenho que fazer como você... Não, é bom você colocar esses primeiros ingredientes pra dar uma refogada. Por quê? Esse produto que eu tô colocando agora, como o melão e a cenoura, ele solta um pouquinho de água. Então, é bom e importante que eu deixe a panela bem aquecida e refogue pra poder antecipar o trabalho. Não tô deixando ele antecipar, refogando e vou deixar com o objetivo de fazer ele secar. Tá vendo? Mentira. Refogando, deixando ele secar. Já temos aqui a nossa carne seca. Já foi cozida, já foi dessalgada, já foi picadinha. E é só alentar no preparo do nosso recheio. Tô esquentando um pouquinho. Já como ela já está pronta, só esperar esquentar um pouquinho. Muito rápido. Deixa eu ver como é que é uma coisa prática. Extremamente nutritiva. Temos aqui a nossa carne seca. Acrescentamos ela. Agora ficou bom. Gente, olha só que colorido pra você que achava que a casca da melancia não servia de nada. Não servia de nada, Leia. Exatamente. E o bom é que ele ajuda não só na questão da parte nutritiva, mas também, como vocês podem observar, ele aumenta a quantidade do recheio. Exatamente. Isso pode trazer o quê? Ele não vai alterar o sabor, ele vai ser um sabor mais gostoso, nutritivo e vai aumentar a quantidade. Aquela pessoa que também quiser fazer, abrir um pouquinho. Agora, eu diria o seguinte, chefe, eu não falaria nada pra ninguém. É, fazia sua presa, né? Nada de falar que é de casca de melancia, pra não ficar com aquela coisa do preconceito e tal. Com certeza, com toda certeza. Não falaria nada. Serviria, aí todo mundo... Nossa, que delícia. Que delícia. Aí quando todo mundo estivesse com a barriguinha bem cheinha, aí sim, eu diria. Com certeza. Gostava da casca de melancia? E vai ter um impacto já no olhar das pessoas, quando a gente fala, a série que tem isso, porque ninguém percebe. É, aí vai pensar que a gente está de brincadeira, né? Exatamente, é, porque ninguém percebe. O legal é que o Instituto Mazan, quando a gente faz oficinas em algumas comunidades, em alguns eventos, nós mostramos isso para as pessoas e elas ficam impactadas com toda essa informação que elas começam a absorver. E elas não levam muito a crença disso, até mesmo no curso que nós temos ali no Centro da Cidade, no CCM, Centro de Capacitação, fica ali no prédio do Metro Rio, ali na ONG Entre Amigas. Nós temos, é, é, temos alunos, ex-alunos comentando, caramba, engraçado, eu fazia minha massa de, eu fazia meu recheio da minha coxinha, agora eu costumo fazer com casca de batata também, acrescentar a casca de batata e dar um efeito diferente na minha massa, é. Agora, chefe, aqui já está quase ok, você não quer ir adiantando ali a massa? Agora você vai ver como eu vou finalizar. Fala. Pode ligar, já está pronto. Pode. Gente. Vou colocar aqui, os laticínios, creme de leite fresco, light. 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 É muito importante dizer essa palavra. Que se diga de massagem. Queijo cottage. Uhum. Que é bastante rico em proteína. Temos o parmesão. A gente precisa daquele toquezinho, daquele saborzinho. Isso. Interessante, né? De queijo. Dois ovos. E daí, eu vou mexer, não vou precisar. Ah, vai precisar? Desculpa. E vou mexer ele rapidinho. Para você que está fazendo aniversário hoje e está curtindo com a gente, felicidades. O texto está no vídeo, para você. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. É o Salmo 40, o versículo 2, felicidades. Chefe, e agora? Agora é o grafinário, ok? Vamos pegar todo esse recheio. É bom, é legal, se nós esperassermos ele esfriar, mas não tem problema, vamos manter ele quente. Porque assim, deixa eu ver o folha aqui, finalizar ele, já tenho toda a base da minha quiche, certo? Creme de leite, ovo e um pouquinho de parmesão. Essa é a base importante da quiche. Gente! Fica linda. Não é? Está vendo como é que ela fica um pouquinho cremosa? Nós vemos a cor, como é que ela fica viva, né? Agora, vou deixar ela descansando aqui e vamos finalizar a nossa massinha. Numa forma de fundo falso? Temos uma forma de fundo falso. Ela contém 7 centímetros de espessura. E agora, o importante da quiche não é a massa, e sim sempre o recheio. Então a massa, é bom que a gente trabalhe ela sempre bem fininha, bem fininha. Ela só serve como uma base, ok? Também é para ajudar a não pesar, porque mesmo tanto da farinha integral, ela também pesa um pouquinho a nossa massa, ok? Então nós vamos aqui abrir ela rapidinho. Ok. Não esquecendo que os contatos dos nossos convidados, você está acompanhando aí durante a entrevista, a coxão aqui da nossa quiche. Daniela, tem algo a dizer, né, Daniela? Você também é do Instituto Mazan, não é isso? Isso. E aproveitando também que, como a gente está falando de consumo consciente, o consumidor, ele busca sempre empresas que têm uma vertente de responsabilidade socioambiental forte, né? E falando agora do Instituto Mazan, ele foi criado justamente para consolidar essa área de socioambiental, que na Mazan era muito forte, e ele foi criado agora há pouco tempo, e está desde 2009 atendendo comunidades de unidades de polícia pacificadora, aqui no Rio de Janeiro. E nisso a gente consegue abranger muita gente, e eles conseguem abarcar nessa área de socioambiental, muitos programas sociais de cultura e lazer, muitos programas nutricionais, meio ambiente também. O legal é que você está ouvindo essa conversa toda e está vendo aí os contatos do Instituto Mazan, é isso? Exatamente. Ó, o chefe já preparou todas as nossas... Quiches. A base da quiche aqui. Exatamente. E vamos encerrando esse bloco desse jeito. Já já a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.